Tá se arrumando, é? Pra ir aonde? Atrás do meu noivo de novo? Escuta uma coisa, Melina. Quem é que te garante que esse filho é mesmo do Mauro, hein? Não, porque você ia se casar com o Fred, né? Cala a boca, garota. Você não sabe do que você tá falando. Eu sei sim. Como é que é? Você é muito abusada, garota. Foi o Mauro quem me pediu em casamento, garota. Não foi porque ele quis, não foi porque ele quis. Ah, não? Não, foi força das circunstâncias, tá? E você sabe muito bem disso. Você tá louca. Olha o jeito que me pediu. Você tá louca comigo, garota. Eu falo do jeito que eu quiser, tá? Solta meu braço. Olha aqui. Você é casada com meu irmão. Sua vagabunda, você morreu de milhares. Você não vale o nada, né? Ei, você não pode me bater, meu garoto. Você vai sair, Mauro? Eu vou acabar com você. Acabe, não, acaba. A ideia é essa. Quem tá brigando? Olha nada. O que é isso? Para com isso, vocês duas, para! Foi ela, Mauro. Ela tá inventando que te grata de você. É mentira. Para com isso. Para com isso, meu pana. Ela tá desfratada! Para, Mauro.